A CIDADE NO BRASIL 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 PORÉM A CIDADE NO BRASIL 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 A GENTE SEMPRE OUVEM A PASTA DO EXEX Brilliant A CIDADE NO BRASIL Paralisado no comodismo Não é falando mal Da nossa igreja Ou reclamando Às vezes a gente não tem nem intenção de falar mal Mas a gente reclamar porque não me deu uma oportunidade Ah, porque o pastor não me chamou na frente pra orar Ah, porque, enfim Não é esse o lugar que Deus tem pra você O lugar que Deus tem pra você É no centro da vontade dele E aí um exemplo que a gente tem Eu poderia falar de N profetas aqui Mas eu vou falar do nosso Jesus Um exemplo que a gente tem De estar no centro da vontade de Deus É Jesus Quando a mãe de Jesus Foi procurar ele ainda jovem Ele tava onde? No tempo Depois no monte Orando Buscando o seu que o Senhor tem pra mim Depois Pregando Depois curando Depois já tava lá Aí eu peguei o olho pra mim E falei Caraca Eu olho pra Jesus E eu vejo que Ele tava o tempo todo Fazendo a obra E às vezes só com uma palavra E às vezes Só em passar por alguém Ele fala Cara Você tá curado? E aí O primeiro ponto É Lá no primeiro Pensi quem fala Felizes são aqueles Que não se deixam Atender Felizes são aqueles Que não se deixam levar Pelo conceito dos malos E aí Eu consigo trocar isso aqui Muito fácil Por Felizes são aqueles Que se posicionam Porque quem não se deixa levar Pelo conceito dos outros Até de quem tá dentro da igreja Ou Quem tá lá fora Ou O inimigo Que fica tentando colocar coisas na nossa cabeça Felizes são aqueles Que se posicionam Se posicionam Entendendo o lugar Que você deve estar Se eu sei Aonde eu devo estar Se eu sei quem eu sou Aquilo que Deus tem pra mim E a gente sabe Quem a gente é Porque a gente sempre Eu sou o que a Bíblia diz Que eu sou O que a Bíblia diz de você De nós jovens A Bíblia fala Que somos jovens fortes Fala que você É uma bênção Fala que você É corredeiro Do Senhor Cara, se eu sou corredeiro Claro, corredeiro das promessas Corredeiro das bênçãos Corredeiro Mas eu sou corredeiro também Dos dons que Jesus tinha Ele falou Você vai fazer coisas maiores Eu preciso me agarrar Nessa cabeça Eu vou fazer coisas maiores E fala Eu tenho aquilo Que a Bíblia diz que eu tenho A gente já repetiu Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho E o que eu tenho? Ai querido Eu tenho dons E a gente não pode Deixar isso Que não é do que eu sei Ai, mas o pastor me dá oportunidade Mas na minha célula Eu não tenho oportunidade Querido, a oportunidade É Deus quem dá Amém? E eu provo isso Eu tenho prova disso Na minha vida Porque Uma vez eu Eu conversando com a minha mãe Eu queria fazer alguma coisa Para a igreja Eu queria Eu queria E aí Minha mãe falou assim Já sei Minha mãe sempre A ideia da minha mãe Já sei Eu não sei Eu estava Porque eles caras de louvor Eu falei Gente, eu não vou Não vai lá Não sei o que E aí Eu orando no meu quarto Com uma palavra Eu falo Mas eu boto no seu quarto Vai contar com Deus Esquece-me Eu fui lá no meu quarto Eu disse Senhor Eu quero fazer alguma coisa O que o senhor tem para mim Aí Teve A oportunidade De a gente fazer A casa de pais Aí eu falei Eu tenho que fazer assim Gente Aí eu peguei Falei O Dudu Que era Dudu Que era o meu líder E eu falei Dudu Eu vou fazer a casa de pais Vou fazer eu e Larissa A gente já tem uma casa Para poder ir Porque eu cheguei na escola Contando para um amigo Que estava tendo isso Amiga, é tudo isso que eu preciso Então o que Vocês vão morar lá com a gente Vocês não tem noção De como está a minha casa Minha mãe Então ela falou assim Minha mãe precisa de oração Aquela mulher Não tem que estar noção É uma oração Eu falei Você pode falar São sete semanas O que eu estou falando A gente vai lá Aí eu falei Vamos fazer a casa de pais E ela está liberada Foi eu e Larissa Aí quando a gente chegou lá Ela antes Na semana Da casa de pais Ela falou assim Para a minha amiga Eu não sei se você Se você vai ficar muito chateada Eu não sei nem como te contar isso Meu Deus do céu É que meu padrasto Ele não quer participar Eu falei Ah, mas a ideia Era uma família Mas ele não quer Eu falei Tudo bem A gente vai orar para ele mesmo Assim O coração Ele quer Então tá bom Aí quando a gente chegou lá Eu no caminho Eu falei assim Eu comentei com a minha mãe Sobre isso Aí minha mãe falou assim Na época eu era bem nova Quando foi o início Na casa de pais aqui Eu acho que eu tinha 17 anos E aí minha mãe falou assim Olha, eu acho que vocês Deveriam ir com adulto Eu falei assim O quê? E eu falei O trabalho de muitos anos Não tem condição Eu vou Aí minha mãe falou assim É, mas não pode ser assim Eu falei Tem que ter cobertura espiritual Eu falei Se muitos anos Eu não concordo Ela falou Mas isso é uma pessoa demoral Eu falei assim Pelo amor de Deus O que está acontecendo O que você ainda Não tinha pensado Essa ideia Aí eu conversando Com Deus sobre isso E ele falou Cara, foi eu que escolhi Aí a gente foi No caminho no ônibus Eu conversando com Larissa Larissa A gente nunca fez isso O que a gente vai falar? Ela falou assim Amiga, eu não tinha pensado Nisso Eu estava esperando Você sempre fala muito Você está bem Mas eu já tinha falado Você não tem o que Você vai falar Vai chegar Vai abrir E ele vai falar Você não A gente tem que A gente pode Eu falei Tá bom Aí Deus falou assim Para mim Eu falei Então vamos morar no ônibus Aí a gente foi no ônibus No terceiro tempo E Deus falou assim Para mim Você vai chegar lá E você vai falar Vai perguntar o nome da pessoa E você vai falar Pode voltar a sonhar Vamos fazer isso O que é na terceira semana? Porque a gente já conhece O sonho Já tem Você entendeu? A minha oração É muito local E aí Deus Partilou aqui no meu coração E você sabe Quando Deus manda você Fazer uma coisa Chegou lá Eu falei Oi tudo bom Não sei o que Aí o padrasto dela Que vem que se simpatizou E falou assim Eu vou ficar Viva mesmo Querido Aí Eu perguntei o nome De cada um Falei Eu falei Tainá Pode voltar a sonhar Falei para o outro Você anou? Pode voltar a sonhar Fui falando Aí Enfim Quando chegou na terceira semana Ele virou para mim Eu reparava De todas as vezes Que a gente ia lá Ele ficava muito sentado Aí E ele Tipo Ele andava Tem que segurar uma perna Já tomei Já me acomodei nessa situação São cinco anos Na fila de espera do SUS Para a operação da minha perna Eu estou sem trabalhar Esse tempo todo Eu sou provedor do meu lar Que eu era da igreja Ele falou Que eu não consigo mais ir na igreja Por isso Eu não queria participar da casa de pás E aí Eu fui Falei Então você Ele falou Eu preciso operar a minha perna Para voltar a trabalhar Para voltar Para voltar Para ver o meu lar E conseguir na igreja Aí eu falei Caraca E no primeiro dia Eu falei Para ele Pode voltar Eu sonhei Escreve isso aí Na caixinha de oração Todos os dias Eu prometo Vou entrar na brecha Para a vida de vocês Gente Diante de Deus Eu estava muito mentindo Todos os dois dias Quando eu chegava do trabalho Eu me espelhava no meu quarto E eu falava Senhor Olha para que Ele corte Todos os dias Todos os dias E aí Na quinta semana Que a Ana virou para mim E falou Amiga Eu coloquei na caixinha de oração Que eu Não fez o curso Segurança do trabalho Ela falou assim Eu coloquei na caixinha de oração Que eu queria Passar Para o estágio De segurança do trabalho Na Petrobras Eu consegui Eu fui chamada Falei Glória a Deus E a mãe dela Queria um emprego Um outro emprego Porque ele Não estava conseguindo A conta das coisas E aí Mãe dele Pensava Ontem Eu falei Glória a Deus Aí o menininho Menorzinho Tinha pedido As notas Na escola E ele conseguia Também passar E a gente Falava Meu Deus Meu Deus É fiel Aí faltava ele Aí quando chegou Na sétima semana Ah Teve uma semana Que a gente falou Sobre Ah Fui eu até que me tirei Cada dia era um Um dia era Larissa Um dia era um Aí quando foi Acho que foi na sétima semana Eu falei com ele Sobre Lázaro E aí eu fui Deus tinha falado Para eu falar assim Para eles Olha Porque nada tinha Acontecido na vida dele Aí Assim Nada Eu digo Ao meu Que Deus Já estava Dindo E aí Deus Falou para eu Falar assim Para ele Olha Como foi com Lázaro Depois de três dias Ele ressuscitou Isso mostra Para um Que Quando existe vida Existe esperança Mas com Deus A vez que não exista vida Mesmo assim Desesperança Deus vai além Aí ele Você está falando aqui Ele falou Cara Desesperança Existe uma semana Aí tá Aí quando chegou Na sétima semana No dia a gente ia lá Deus falou assim Para mim Gente Diante de Deus Deus falou assim Para mim Eles precisam Ir lá na igreja Precisa existir Um ato profético De eles irem lá na igreja Voltar Receber esse milagre Às vezes a gente acha Que é coisa da nossa cabeça Tipo se não aconteceu Até agora Tipo Pra ter Aí eu falei Às vezes a gente acha Que é coisa da nossa cabeça Aí eu fui Falei assim Gente Olha Vai ter alguma Celebração dos filhos da paz E vocês precisam estar lá Então ele falou Olha Eu não consigo Sabe por que Eu não consigo Há muito tempo Sentada em Bicadeiras assim Enfim Eu falei Eu comecei a orar por aquilo Ele chegou na sétima semana Na luz Aí quando foi no domingo E eu falei Senhor Não é possível Você precisa fazer alguma coisa Por que? Deus por favor Tem pena Essa cirurgia É pra ele Aí Quando foi no domingo Eu falei assim Pai Você liga de Ah Nossa casa de paz Ela é lá Eu falei assim Pai Gente Você é de olhos Pai Você importa De lá Meus filhos da paz E tal Não me importa não Tudo bem Aí Eu liguei pra eles Olha eu vou passar E pra buscar vocês Aí Deu Gente Ele falou Eu vou Aí quando chegou aqui na igreja Eu tava lá Eu não sentei com eles Que tinha um lugar reservado aqui Sentei lá em cima Aí como foi Na hora que o pastor Chamou todo mundo aqui na frente Eu tava lá em cima Eu olhei assim Eu olhei assim Eu fui descer correndo Ele já tava aqui na frente E eu não tinha falado Nada disso pra eles Eles terem que vir aqui na frente Porque eu Eu A gente é muito incrível E aí eu Fiquei com medo de falar Ele Vinha aqui na frente E mesmo assim Eu sempre trago Então eu não falei pra ele Mas eu tinha Ao mesmo tempo Eu acreditava Que aquilo ia acontecer Tanto que eu chamei eles pra mim Aí eu Desci Ele já tava aqui Eu abracei ele Aí tá bom Ele foi embora E eu cheguei em casa Eu falei Senhor Acabaram as sete semanas Aí quando foi Na segunda-feira Eu no trabalho Uma ligação A esposa dele Ligando Aí ela procurou pra mim Eu falei Eu sei que você não trabalha Eu tô na correria aqui Mas eu quero te Eu só tô ligando Pra poder te avisar Depois de cinco anos A gente recebeu uma ligação Ele tá indo pra internação Ele vai ser operado Ele se manda Aplaudir esse Deus Eu quero dizer com isso tudo Que é se posicionar Se eu fosse ficar esperando Ah, eu vou esperar O dia que eu Virar líder de célula Ah, eu vou esperar O dia que Que ele dá oportunidade A gente ter tempo todo É com quem tá do seu lado Aí Às vezes durante o culto E aí, olha Ele hoje Ele tá trabalhando Ele é uma bênção Ele vai na igreja E oportunidade Que Deus Que ele dá Querido, se posicione Às vezes durante o culto Deus fala assim Entrega tua coisa Pra irmão Você vai embora E não entrega Ou então Lá no seu trabalho Quantas vezes você já chegou No seu trabalho E falou Só de manhã Ao invés de dar bom dia Você fala assim Nada impossível pra Deus O seu filho Sabe? É a vantagem De oportunidade Deus te permite Acordar amanhã É porque ele quer te usar Ele ainda tem Promessa pra você Nós somos parte Do plano perfeito de Deus Tá, posicionamento Segundo É meditar a palavra Aí lá No versículo 2 Fala Pelo contrário O prazer deles Está na lei do Senhor E nessa lei Eles meditam de dia e de noite Meditar pra mim Na linguagem jovem É estar ligado Ficar ligado com Deus Até a todo E quando a gente Tá ligado Quando ele manda a gente Fazer alguma coisa A gente obedece O tema do mês de agosto Da juventude É a obediência E aí eu pensando nisso Eu falei Preciso obedecer Mães E estar ligado Com o Senhor E aproveitar As oportunidades Sabe? Uma vez Eu numa aula Uma professora Virou pra mim A gente A gente Falou sobre alguma coisa Que tinha acontecido Eu tava contando pra ela Que falei Cara, o vestibular Chegando E eu tenho Sonho de passar Pra Minha escola não tem condição De pagar uma faculdade Pra mim Eu tenho sonho De passar pra engenharia Conversando com ela Ela parou Olhou pra mim Segurou na minha mão Gente, imagina A professora Segurou na minha mão Ela falou assim Se o mar Te submerge A minha mão Te traz a tona Pra respirar E te faz andar Sobre as águas Ela falou assim pra mim Escuta o que Deus quer te dizer Eu sou O Deus da tua salvação Eu sou o teu dono Tua paixão A tua canção E o teu louvor E o teu louvor Deus não acontece Só aqui na igreja Eu acho lindo Esse ato profético Que falavam aqui Quantas vezes Eu já coloquei Na minha bíblia A volta dos meus pais Quantas vezes Mas você tem que entender Que estar no centro Da vontade de Deus Não é só aqui na igreja Não é vir a igreja Ser que ele está no centro Da vontade de Deus E acordar de manhã E falar Eu sou o que a bíblia descansou Você não me usa Desde bem aqui Isso é estar no centro Da vontade de Deus É não escolher o lugar Que Deus vai agir Sobre a sua vida Não limitar Ao templo Ao maior casa de quadro Em qualquer lugar E Assim Se posicionando Estando ligado com Deus O tempo todo Não tem como Dar errado Porque a palavra dele Nos garante Que Olha o que a palavra dele fala Que essas pessoas Que pessoas As pessoas que estão No centro da vontade Essas pessoas Que se posicionam Essas pessoas Que meditam na minha palavra Essas pessoas Que não se acendam Na roda de escabecedores Ah, essas pessoas São como árvores Que crescem Na beira do rio E elas dão Frutos Do tempo certo E aí quando eu li Esse tempo certo Eu lembrei que Dessa Dessa minha casa de pais Não foi no meu tempo Eu fui lá Eu fiz a obra Deus falou Através de mim Da Larissa E no tempo certo Ele fez Imagina A gente precisa Também entender E às vezes a gente Ah, mas aí eu vou falar Tem que ser uma pessoa Que sabe a palavra Não tem muita palavra Ah, ele falou Ah, ele falou isso Para você Ele foi lá Ele escolheu pescadores Ele escolheu Ir comer na casa De um De um Uma pessoa que roubava Você querido Que é um homem Que é um homem íntegro E correto Deus não vai te usar Muita coisa E Para fechar Eu A gente vai na casa De pais Uma vez Mamãe Essa outra vez A gente vai na casa De pais E aí Não vou contar Tudo da minha Estava fazendo Um culto Porque é o mais De mais Que eu faço Eu falo Senhor Ele vem aqui mesmo Ele não vai fazer Eu faço E aí Eu estava Num culto De Família Toda Na minha família Pai Pai Uma vez por mês A gente ia Uma família toda E a gente Faz um culto E aí Nesse culto Tem a pessoa Que canta Tenta Criar a palavra E aí No final do culto A minha família É uma benção Mas a palavra De Deus Fala que A gente vai Passar por momentos Difíceis mesmo E aí Nesse culto Da casa de pais Nesse culto Da minha família Eu estava passando Um momento Meio turbulento Com a minha família E Estava Um monte de coisa Acontecendo Meus pais Estavam meio Filiados E aí Eu e meu irmão A gente já estava Meio assim Gente Sim Amém Cristo Vindo Não sei o que A gente Falei assim E aí Eu estava Meio também Estressada Com as coisas E aí Eu cheguei Nesse culto Da casa de pais Da minha família E aí A gente fez Um momento De louvor Feito Um momento Da palavra E aí Deus falou Sempre a mim Profetiza Sobre o celular E eu falei assim Eu tenho orado Todos os dias Sobre o celular Eu tenho Profetizados Sobre o celular As vezes é necessário Que a gente faça Um atropédio Aí Deus Falou pra mim Vai profetiza Sobre o celular Falei Então vou orar Que aí Deus me lembrou Uma música Sempre a gente Aí ele me lembrou Uma música Que eu contei Uma vez Desculpa A gente Desculpa A gente Primeira vez E aí Deus Me lembrou Essa música Aí eu olhei Pro meu pai Eu estava Meio estressada Com ele Aí eu fui Minha mãe Não estava lá Minha mãe Não tinha ido Vocês temem noção Minha mãe não tinha ido Mas meu pai tinha ido Aí eu segurei Na mão do meu pai Que eu estudava Todo mundo já estava Você era em casa Que a gente ouvia Segurei na mão do meu pai Não Primeiro Eu Era a parte da mãe E aí eu segurei Na mão da minha tia Que estava passando Em momentos difíceis Também Com a família dela Eu segurei Na mão da minha tia Falei assim Mãe Não desista Do seu lar Mãe Eu segurei Não é O amor Te faz Edificar Aí eu falei Outra pessoa A tua casa Será bendita Creia Aí eu falei No meu pai Ficou me olhando Desculpa Pai Você é meu herói Pai É com fé Que se constrói A nossa casa Ela é bendita Creia no Deus Na família Depois daquele ato profético Minha mãe Eu cheguei em casa Vocês acham que eu não falei Com a minha mãe Falei Cheguei em casa Minha mãe estava passando roupa Minha mãe Como é que foi o culto? Ela sempre perguntava Para o meu pai Como é que foi o culto? Querido Eu me posicionei Eu meditava na palavra Eu estava ligada Eu cheguei para a minha mãe Ela estava passando Desgraçada A minha mãe estava Aí eu fui Eu olhei para ela E fiquei com o tempo E falei Gente, vai com a mãe Mãe Não desista Do nosso lar Mãe Foi o amor Que te fez Edificar Que ele não desiste Do seu lar A sua casa Ela é bendita Creia Começou a chorar E ela falou assim A gente precisa conversar Com o pastor Falei Yes É isso É isso E aí Enfim Foi um avesso Minha família hoje Estava linda de bom A gente só precisa Se posicionar Não espera A oportunidade De vir na igreja não É a oportunidade Que Deus dá O tempo todo Ah, tá E para fechar Leva o último versículo Porque o Senhor Dirige E abençoa A vida Daqueles que lhe obedecem Ah, mas eu não tenho O dom de contar Não tenho Mas eu não tenho O dom da palavra Mas eu não tenho O dom Querido Senhor Dirige E abençoa A vida Daqueles que lhe obedecem E o que ele está falando Aqui na palavra? Posição No centro da vontade De Deus Essa era a palavra Que eu queria trazer Para vocês hoje Que vocês entendam Que está no centro Da vontade de Deus Não é só Não é só Trabalhar na igreja Mas é quando Segunda-feira Você vai chegar No seu trabalho Vai para a sua chefe Ah, meu Deus Isso é meu fono Isso É chefe É carro Acho que ela é Brava Não, ela é só Brava Mas é o homem Ela é brava Ela ri Ela é assim Você vai chegar Para a sua chefe Para falar assim Eu agradeço a Deus Pela sua vida Eu agradeço a Deus Por ter me colocado Aqui nesse trabalho Porque ele me permitiu Te conhecer Porque eu tenho que orar Com você Ele te abençoa Obrigado pela oportunidade Seja a bênção Aonde você estiver E Deus vai fazer Da certo Amém? Amém Se o sol te pega E a noite chega Tu és Quem te guia Se a tempestade Me alcançar Tu és Eu abri Se o sol te pega Se o sol te pega E se o sol te pega E a noite chega Me arra Se o sol te pega Me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu tom, tu me faz o dom Minha canção e o meu alvor Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és o Deus da minha salvação Sabe testar e me alcançar Tu és meu amigo Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és o Deus da minha salvação Sabe testar e me alcançar Tu és o Deus da minha salvação 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 Aleluia 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 Obrigado.